E a bola rola no estádio do Morumbi, começa a semifinal do Campeonato Paulista. Ontem já tivemos Santos e Palmeiras com a vitória do Palmeiras. Agora é a vez de São Paulo enfrentar o Corinthians no estádio do Morumbi. E é um Corinthians com seis desfalques. Mas, Juscelet, Reinaldo, fez a finta, tocou, o tiro saiu e o tiro de meta para a equipe do Corinthians. Sid Clay, Shake, aí vem o Emerson. Fez a finta, grande finta do Emerson, bateu para o gol, pegou o Sidão. Bela jogada do Emerson ali pelo lado esquerdo. E olha só que toque, que toque, que toque para fazer. Acabou prensado na hora. Acabou prensado na hora da definição, Nenê. Nenê. Aí do Nenê o cruzamento sai. Olha o São Paulo chegando no toque de cabeça. Chegou com perigo ali. O Arboleda. Ali para o Petros. Ali, belo toque para o Militão. Saiu cruzamento, tira na hora H. Pedro Henrique. Matheus Vital. Vai para a cobrança. Batiu Matheus Vital, a tentativa do toque de cabeça, tira a zaga do São Paulo. Sobra do Corinthians. E olha só o que fez o Mantuan. Olha o que fez o Mantuan. De graça para o Trelles. Ainda o Trelles invadiu a área. Pode fazer. Cássio. Gol. 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 No rebote. No rebote do goleiro Cássio. Nenê. Nenê. E aí o desentendimento entre jogadores do Corinthians no banco e jogadores do São Paulo. E jogadores do São Paulo. Não sei se foi uma provocação do Nenê, o que aconteceu, mas acontece a confusão. E ali cartão amarelo para o Nenê. Foi comemorar na frente do banco do Corinthians em tom provocativo. Arrumou a confusão e ganhou o cartão amarelo. O Emerson. Aí no Emerson. Belo toque para o Sidicleer. Invadiu a área. Tentou o domínio. Tira a zaga do São Paulo. Matheus Vital. Tenta a jogada por dentro. Bateu para o gol. O Sidão faz a boa defesa. Aí o Pedrinho. Leva a vantagem. Que jogada do Pedrinho. Ganhou. Saiu o cruzamento. O Sidão. Firme no gol. Fez a defesa. Gabriel. Segurou o Gabriel. Queria a falta. Não deu nada a arbitragem. Lance normal. Vem São Paulo. E ali a batida para fora. Tenta a jogada individual. O Pedrinho. Ganhou de três. Vai sair o cruzamento. Insiste o Pedrinho. O Sidão. O Sidão. E aí a pita o árbitro. Termina o jogo no Morumbi. E finalmente o São Paulo venceu o Corinthians. Num jogo fraco. Um jogo muito fraco. Mas o São Paulo sai na frente na briga para um lugar na final. São Paulo 1 Corinthians 0.